Centenas de mulheres na província de Malay desempenham diversas funções em vários setores da vida, desde a saúde, educação, administração pública, defesa, segurança e ordem interna, ao comércio informal. Neste mês de março, dedicado à mulher angolana e a todas do mundo, a Voz da América percorreu o mercado da Cangambo, a sul desta cidade, para sabermos como são as condições de trabalho. A estrada está mal. Nós que vivemos aí no campo da aviação, quando cai chuva, a estrada começa a escorregar muito. A estrada, a nossa estrada está mal. A nossa estrada está mal. Às vezes, quando há chuva, nós não conseguimos vender, porque ninguém aceita sujar o carro dele. O mercado não está bom, não está em condições. O que está? Coisa, água, casa de bairro, chá de lixo, não está nada mesmo organizado o mercado. Mariana Adão e Marcelina Lucas dizem que não é fácil lidar com os compradores nessas condições. Não tem água, não tem casa de banho. Nós pagamos ficha 150 quãs. Eu vendo o cabrito aí. E apareceu o cliente para matar o cabrito. Eu sei vim buscar água para fazer a ginguinha. Não, só para lavar mesmo a minha odessa. E água para beber, tiramos água? Nós tiramos lá em cima, no tanque. O preço dos produtos do campo dispararam. Compramos na Catepas. O mundo estamos a vender a 500, a 300. Não tem ganho mesmo, também os clientes não estão a comprar. Estão reclamando esses preços. Tudo está caro aqui, os clientes estão a reclamar. O preço que nós estamos a comprar e vem aqui para revender está caro. O governo quer saber dos nossos preços. Nós não estamos onde tirar. Dependemos do mercado. Para vender feijão, jinguba, ração de galinha, milho. Compramos no Coiso, na Catepa. Compramos aqui na Xauande. Combolamos na mão das mamães que vêm. Nós revendemos também. Isso aí é a história de Malanjo para a Voz da América.